Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje vamos para mais um bolo de andar. Tem saído bastante bolo de andar aqui no meu ateliê, no ateliê doce. Muita gente tem pedido e eu tenho tomado cada vez mais coragem ainda dar aquele friozinho, aquele eterno friozinho na barriga, mas a gente tem a nossa coragem e a gente vai se embora, vamos fazer. E foi assim gente, esse bolo foi um bolo para 30 pessoas, tem saído muito bolo de andar para 30 pessoas. Por que eu digo que é para 30 pessoas? Porque ele leva o bolo de 20 centímetros embaixo e de 14 centímetros em cima. Então, serve 30 pessoas? Serve e serve até 35, tá? Mas eu digo que é 30 porque é um bolo de 20 e o de 15 em cima, que o de 20 eu vendo para 20 pessoas e o de 14, 15 é para 10 pessoas, então eu digo que esse bolo é para 30, tá? Tô colocando os caninhos, eu fui colocar um aí, só que ele ficou muito baixinho, muito curto, né? E aí não ia adiantar de nada, então eu tive que cortar outro para dar estrutura aí para colocar o bolo de cima, né? É muito importante a gente deixar o bolo bem estruturado, porque o risco, né, de acontecer algum desastre é mínimo, né? Assim, diminui bastante. Então, invistam em materiais que realmente sirvam para isso, não desmerecendo outros itens, né? Tem muita gente que usa canudo, enfim, né? Esses materiais que dão certo também, eu nunca usei, só utilizei, só utilizo esses caninhos, né, que é para isso mesmo, mas o que eu também gosto muito de enfatizar com relação à segurança é o recheio, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com o recheio. Eu utilizo a minha massa de pão de ló, porque eu nunca tive problema, nunca aconteceu de bolo de zabá, de nada, e isso foi assim, gente, não é no axômetro, não. Eu fiz vários bolos para a família, para mim, muitos bolos de andar, e nunca tive problema, por isso que eu me senti segura para oferecer para o meu cliente. Mas se você não se sente segura, não faça, tá? É super importante que você se sinta seguro com o seu material, com o seu produto, tá? Então, assim, tem muita gente que tem medo de pão de ló, tem gente que tem medo de utilizar canudo, tem gente que tem medo de fazer bolo de andar. Se você tem medo, eu nem aconselho a fazer. Faça para você, faça para sua família, vai fazendo, vai praticando, e quando você se sentir segura, aí sim, ofereça para o seu cliente, tá bom? Outra coisa, gente, enquanto eu estou aí fazendo a blindagem, eu vou fazer aí a pré-camada, tudo direitinho, deixa eu explicar uma coisa. Alguns vídeos, vocês têm percebido, porque eu vejo vocês comentando, sobre... eu faço vídeo e coloco uma música de fundo, né? Não é narrado, igual eu estou fazendo agora. Às vezes, gente, eu preciso fazer vídeo assim, sem a minha voz, né? Porque às vezes não dá tempo, às vezes é um fim de semana, por exemplo, ontem, ontem foi domingo, foi super corrido. Então, eu não tive tempo de sentar e gravar o vídeo, porque o vídeo, né, a gente está aqui gravando, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo no vídeo, né? Quando eu coloco música também, né? Eu tenho que dizer o material que eu utilizei, o tamanho do bolo e tudo, mas quando é narrado, a gente precisa de um ambiente mais calmo, mais silencioso, e às vezes na correria, com decoração de bolo e tudo, às vezes não dá, tá bom? Bom, então, assim, desde já agradeço a compreensão de vocês, espero muito que vocês entendam. Tem pessoas e pessoas, tem pessoas que eu já tive reclamação de gente falando que não aguenta ouvir minha voz, que eu falo muito, tem gente que fala, que comentou, que sente falta eu falando. Então, assim, a gente tem várias opiniões, né? Eu gosto muito de estar aqui narrando, de explicar direitinho para vocês, de mostrar, eu acho que falando, eu vou vendo a decoração do bolo e vou narrando para vocês, vou falando. Então, assim, eu gosto assim, tá? Mas quando eu preciso colocar uma música de fundo, né, editar rapidinho, às vezes eu tenho que fazer assim, tá? Então, eu espero muito aí a compreensão de vocês, e eu espero que vocês gostem também da mesma forma, porque é tudo feito com muito carinho, e eu quero decorar, quero mostrar bolos todos os dias para vocês, né, mostrar o meu trabalho aí todos os dias. Então, é isso, queria esclarecer sobre isso. Só mostrando rapidinho, gente, que eu não falei, foi rolando aí, eu não disse. Aí em cima, vocês viram que eu coloquei o chantilly, chantilly branco, né, decorei o bolo de cima, fiz o meu trabalho aí com a minha espátula, espátula decorativa, e agora que eu vou decorar a parte de baixo, tá? Vocês estão vendo que eu tô decorando ele todinho de branco. A cliente não deixou muito claro se era uma festa de 15 anos, se era um casamento. Eu não sei ao certo, ela só queria que eu colocasse rosas nesse bolo, mas não deu tempo, né, eu não pude sair para procurar, para comprar, né. Então, a cliente só queria mesmo um bolo branquinho, e com alguns detalhes em dourado rosê, tá? Que eu vou fazer aí em cima. Tá? Então, assim, é um bolo muito simples, né, assim, no sentido de detalhes. Ele é só branquinho, mas é um bolo lindo, né, é aquele menos que é mais, né. É... e ficou bem bonito, né, ele ficou bem branquinho, bem basiquinho, né, como falo. É... mas ficou lindo, tá? Então foi isso, gente. Gente, é... aí em cima, né, como eu quero deixar ao máximo aí as quinas bem retinhas, então foi um pouquinho trabalhoso eu fazer essa partezinha aí. Tô, gente, procurando investir em alguma coisa, porque, assim, eu trabalho com confeitaria, né, há bastante tempo, eu já tenho uns dois anos, mas o bolo de andar é super novo. Fazer aquela... aquela mudança, né, você decorar o bolo, colocar o bolo em cima, eu não me sinto segura, tenho muito medo. Então, eu tô pensando em comprar um guindaste, né, vocês devem conhecer a Tati, dos cantinhos. Se tornou uma amiga minha, muito querida. A gente se fala sempre. Então, ela me recomendou muito bem o guindaste. Então, eu vou... vou procurar investir nisso pra ser uma forma mais prática pra mim, pra eu fazer as decorações de bolo de andar, já que aqui, né, onde eu... no meu trabalho, eu tenho tido muita encomenda de bolo de andar. Então, eu acho que vai ser um bom investimento, né? E eu tô toda pra comprar e mostrar pra vocês, né, como a Tati também mostrou lá no canal dela, os trabalhos dela, como ela utiliza o guindaste. Então, eu tô bem empolgada. E é isso, né? E aí vai ser, né, como eu falei, vai ser um investimento aí, pra aqui, pro meu trabalho. Tá? Aproveitar e mandar um beijo pra Tati, um beijo pra ela. Eu sou muito fã dela, eu admiro muito o trabalho dela, ela é incrível. E uma humildade, né, gente? Ela é muito, muito dez, muito dez mesmo. Então, vamos lá, gente. Vamos falar aí do bolo. Vocês viram aí que eu fiz esse trabalho aí em cima com esse dourado rosê da Fabi, tá? Coloquei somente aí na parte de cima. E agora vamos fazer esse trabalho aí na base, né? Vamos encobrir as imperfeições aí. Tô utilizando o bico 32. Fazendo esse bico, tipo um movimento de conchinha. Tá? Somente aí, gente. E aí, eu acredito que a cliente lá, no local da festa, deve ter colocado algumas rosas, alguma coisa. Aí, gente, perdão aí o movimento rápido aí da câmera. Eu fui mostrar também a parte de baixo. Eu fiz aí na base, em cima e também aí embaixo. Pra dar um acabamento... Uma finalização bonita aí no bolo. Tá bom? Então é isso, gente. Olha aí o nosso trabalho pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que inspirem vocês. E é isso aí, gente. Não esqueçam do like, que me ajuda muito. Se não é inscrito no canal, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. E acompanha a gente também nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.